Oi galera do canal do Wacan, meu pai, eu sou o Wacan, pra quem não me conheceu, meu pai também no canal, mas os vídeos ainda não vai ter, e gente, o último vídeo do meu pai foi sério, gente, ficou blá blá blá, mas eu tô apresentando aqui no canal dele, invadindo, pra contar algumas coisas de alguma sensação, que eu não comecei a salvar, que a casa foi abandonada. Primeiro, eu tava achando que o nosso pai tava brincando, mas era verdade, ela tava super, e a sensação é como se você tivesse no beco da escuridão, muito horrível, teve um camorrinho de transe, tá, vídeo bem rapidinho, eu só vim conversar algumas coisas com vocês, galera, apoia ele, dá um monte de like, E bate like, bate uma meia letra, também, por favor, se inscreva no canal do Wacan, bate o coração, para que vocês ajudem, apoiem esses momentos de fraqueza, nesses momentos assim, tenebrosos, beijão, tchau!